Em Governador Valadares, o córrego Figueirinha transbordou e algumas ruas dos bairros Jardim do Trevo e Santa Paula ficaram alagadas. A situação deixou a população preocupada, viu? Gente que tirou carros às pressas e um sufoco vivido pelos moradores. Pessoal, bom dia. Estamos aqui na Rua da Semiga, no bairro Jardim do Trevo, onde eu estou nesse momento aqui, onde se passa uma rua. Aqui do lado eu faço o córrego do Figueirinha, o córrego transbordou por volta de 1h30, 2h da manhã e até então continua subindo. Na manhã desta quinta-feira, o córrego Figueirinha já havia recuado, mas parte das ruas da Semiga e 1, no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares, ainda estava alagada. Dona Maria Neuza vigiava pela janela o nível do curso d'água que já estava pareado na casa dela e encheu a varanda do imóvel. Vigia lá fora, mas se previne dentro da residência para diminuir os prejuízos. Foi um pouco corrido, né? Depois de 5 horas da manhã que eu acordei, fiquei correndo, chamando os meninos para poder levantar, para poder me ajudar a colocar as coisas, né? Tirar algumas coisas lá para cima e sempre é desse jeito aqui. Sempre, sempre acontece, sabe? Qualquer chuvinha. Só que eu, pela fé que eu estou vivendo, pedindo a Deus, né? Porque eu já perdi tudo aqui. Aí hoje eu não consegui, estou controlada ainda. Um pouco bem nervosa, mas estou bem controlada, sabe? Mas sempre com medo. A casa da dona Ivanete, na beira da ponte, faltou pouco para ser alagada. Só foi até ali assim, no rumo ali, daquela pilar ali. Foi na base da casa? É, na base da casa. Inclusive, faltou pouco. Faltou pouco, né? E como a gente pede, como diz o outro, né? Juntar os moradores e pedir ajuda para a limpeza. A única coisa que nós precisamos, porque o corvo estando limpo não dá essa tragédia que está acontecendo. A mesma sorte não teve o Marlon, que durante a manhã focou na limpeza. Isso depois de ter ficado a madrugada inteira junto com os vizinhos, buscando não ter tantos prejuízos. Um corre danado. A gente já tem esse hábito de quando começa a chuva no bairro, a gente acompanhar devido ao corvo, que é próximo, na rua de baixo. Ele já tem esse hábito de transbordar. Então, na faixa de duas horas, a gente foi dar uma olhada pela varanda e viu que o rio já estava bem acima da casa. Então, o primeiro passo que a gente dá é tirar os veículos, que já tiraram ele bem acima do nível, e colocar mais acima. Assim, todos os vizinhos vão passando para o outro e vão tirando. O tempo certo de tirar o veículo, foi o tempo hábito. Alguns já tiraram bem acima, outros veículos já saíram bem com dificuldade. A água aqui na rua 1, de acordo com os moradores, começou a baixar por volta mais ou menos de 7 horas da manhã. Tem um pedaço que ainda está alagado, os moradores estão ali tentando reconstruir, tentando dar continuidade ao dia. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção não foi apenas só a água que vem do rio, não só o alagamento, mas sim as coisas que vieram junto com este alagamento. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, o Ayrton Cunha, nosso repórter cinematográfico. Rato morto. Tem mais coisa aqui, gente. Olha só. A gente vai mostrar mais coisa. Que o problema não é a água do rio somente. São outras águas, olha aqui, de esgoto. Aqui a gente vê um esgoto com a tampa aberta, provavelmente por causa da força, da enxurrada. Muito mato aqui em volta. E essa água, que está com um cheiro muito ruim, um cheiro muito forte, entra tudo para dentro da casa dos moradores, junto com a água que vem do rio. Tem uma rede de esgoto aqui nessa rua, que já está uns 20 anos, que está vazando ali. Ninguém toma providência com nada, fez aquele buraco ali, vieram, tamparam o buraco, mas a terra está toda ali, está afundando de novo. Isso prejudicou aqui com esse rio cheio aqui, então a água que foi, não foi só a água do rio? Com isso, esgoto entra tudo para dentro de casa também. Então fica difícil para a gente se mover dentro dessa água aqui, suspendendo alguma coisa para cima. É muito complicado isso aqui. Ruas viraram rio também no bairro Santa Paula. No bairro Vitória, o córrego do Onça transbordou e foi levando telhas, troncos e objetos dos moradores. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Prefeitura de Governador Valadares informou que uma equipe atuou na região para minimizar os estragos. A Defesa Civil ressalta que as áreas de risco estão sendo vistoriadas e os moradores recebendo orientações de segurança. A situação dos bairros Santa Paula e Jardim do Trevo é acompanhada. Choveu uma média de 65 milímetros na cidade. Não há desabrigados ou desalojados por enchentes nem a risco. O Rio Doce vem sendo monitorado e está dentro da cota da normalidade. Em relação aos córregos, ribeirões e outros cursos d'água, o monitoramento é mais complicado porque transbordamentos acontecem repentinamente. Importante ressaltar que a população que mora perto de áreas que são inundadas precisa ficar atenta sobre as possibilidades de transbordamento neste período chuvoso. O monitoramento do Rio Doce pode ser acompanhado pelo site do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, saaigv.gov.br ou pelo aplicativo Rio Doce Alerta. O telefone da Defesa Civil é 199.